O caso do Dr. John Bodkin Adams é controverso devido ao fato de que o clínico geral nunca foi considerado culpado de assassinato ou negligência profissional. No entanto, anos após sua própria morte, visões conflitantes permanecem. Para alguns, ele é considerado um precursor do assassino em massa Dr. Harold Shipman, enquanto outros acreditam que ele simplesmente realizou assassinatos por misericórdia, em uma época em que os analgésicos eram a única maneira de aliviar o sofrimento terminal. O Dr. John Bodkin Adams era clínico geral, no elegante Sussex, na cidade litorânea de Astorne. Um irlandês solitário, ele parecia não se preocupar em se beneficiar de presentes e legados de seus pacientes idosos e ricos. O médico de meia idade não era conhecido por ser um profissional excepcional, mas era reconhecido como compassivo e atencioso, principalmente com seus pacientes idosos que confiavam nele. Havia, no entanto, outros aspectos sobre seu modus operandi que causavam preocupação, principalmente sua tendência ao uso de drogas perigosas, o que alguns críticos descreveram, como um interesse patológico pelas vontades de seus pacientes. Edith Alice Morel era uma paciente do Dr. Adams, que ficou parcialmente paralisada após sofrer um derrame. Adams forneceu a ela um coquetel de heroína e morfina, para aliviar seu desconforto, insônia e sintomas de irritação cerebral, que era uma condição de sua doença. No entanto, três meses antes da morte de Morel em 13 de novembro de 1949, ela acrescentou uma cláusula ao seu testamento, afirmando que Adams não receberia nada. Apesar dessa cláusula, o Dr. Adams, que sustentava que Morel havia morrido de causas naturais, ainda recebeu uma pequena quantia em dinheiro, talheres e um Rolls Royce. A segunda suposta vítima do Dr. Adams só ocorreu sete anos após a morte da Sra. Morel. Gertrude Roulette foi outra paciente do Dr. Adams, que adoeceu e depois ficou inconsciente. Apesar de nem mesmo estar morta, o Dr. Adams chamou um patologista local, Francis Kempis, para marcar uma autópsia. Quando Kempis percebeu que Hulette ainda estava viva, ele acusou Adams de extrema incompetência. Em 23 de julho de 1956, Gertrude Roulette morreu e Adams registrou a causa da morte como resultado de uma hemorragia cerebral. Uma investigação oficial, no entanto, chegou à conclusão de que ela havia cometido suicídio. Kempis argumentou que ela havia sido envenenada com pílulas para dormir. Como a Sra. Morel antes dela, Rulette deixou vários itens valiosos para o Dr. Adams, incluindo um Rolls Royce. A fofoca em torno de Adams começou a circular pela comunidade litorânea. Se havia verdade nas alegações de que Adams era um anjo da morte atacando viúvas ricas e vulneráveis, ou era um anjo de misericórdia gentilmente aliviando o sofrimento, era uma conjectura. Parece que a morte de Rulette em 1956, precipitou um estado de coisas que levaria Adams à atenção das autoridades. As fofocas na cidade, finalmente levaram a polícia a investigar e prender Adams por suspeita de assassinato. Os rumores eram de que o modus operandi de Adams era persuadir viúvas ricas a escrever um testamento que lhe deixasse dinheiro antes de administrar uma mistura letal de drogas. Acusações e boatos atingiram tal ponto que a polícia local teve pouca escolha a não ser realizar investigações. Ao mesmo tempo, a imprensa se apoderou da história e o julgamento feito pela mídia ajudou a reforçar a visão de que Adams era um clínico geral com uma agenda sinistra. Uma manchete inquérito a 400 testamentos, sem dúvida ajudou a alimentar a visão de que Adams era um assassino em potencial. A polícia investigou por vários meses durante 1956. Então, em 1º de outubro daquele ano, eles confrontaram o doutor Adams com suas suspeitas sobre a morte da senhora Morel. Em sua defesa, Adams argumentou que seu paciente doente, sofrendo terrivelmente de dor, queria morrer. Ele argumentou que não era um crime aliviar o sofrimento dos doentes terminais. Mas foram os legados deixados nos testamentos dos pacientes, que fizeram com que a polícia continuasse desconfiada sobre as motivações de Adams. O julgamento de Adams ocorreu em março de 1957. Que Cessar Frederick Geoffrey Lawrence, que atuou como a defesa de Adams, afirmou que a acusação foi baseada principalmente em depoimentos das enfermeiras que cuidaram da senhora Morel. Descobriu-se que a senhora Morel tinha sido cuidada 24 horas por dia por uma equipe de quatro enfermeiras. As enfermeiras testemunharam que era prática do doutor Bodkin Adams injetar em seus pacientes doses grosseiramente excessivas de drogas analgésicas, como morfina e heroína. Apesar de profundamente chocados e desconfiados desse comportamento, eles sentiram que, como enfermeiros, pouco podiam fazer. A situação parecia sombria para o doutor Adams, até que C. Lawrence interrogou a primeira das enfermeiras, que deram provas tão condenatórias. Lawrence conseguiu obter dela o fato de que todas as injeções dadas à senhora Morel, haviam sido cuidadosamente registradas em um caderno, juntamente com detalhes de sua condição em todos os estágios de sua doença. Este procedimento era prática padrão para qualquer paciente terminal. Quando C. Lawrence apresentou não apenas um, mas oito cadernos, ignorados pelas investigações policiais, eles provaram conter todos os detalhes do tratamento da senhora Morel por vários anos antes de sua morte. Também a favor de Adams, estava o fato de que apenas uma das duas testemunhas médicas especializadas da promotoria, estava preparada para dizer que o assassinato havia sido cometido. Que C. Lawrence também foi capaz de demonstrar que não era uma testemunha confiável. A defesa do doutor Adams, conseguiu evitar que ele fosse forçado a comparecer no banco das testemunhas. Como resultado, nenhuma evidência do caso de Gertrude Roulette, incluindo o depoimento de uma enfermeira, foi autorizada a ser apresentada no tribunal. Essa enfermeira em particular, que havia trabalhado com Adams enquanto frequentava a casa de Roulette em julho de 1956, supostamente comentou com ele, você percebe, doutor, que a matou. Em 15 de abril de 1957, o júri levou apenas 45 minutos para considerar Adams inocente. Apesar do veredito de inocente, a polícia ainda achava que Adams era culpado, não apenas de dois assassinatos, mas das mortes de muitos pacientes. A imprensa parecia compartilhar dessa opinião. Sabe-se que um jornalista da Fleet Street, na época disse que a palavra na rua era que Adams havia matado tantos, e parecia tão provável que matasse tantos outros, que a polícia foi obrigada a processá-lo. Após o julgamento, Adams renunciou ao Serviço Nacional de Saúde. Mais tarde, ele foi condenado no mesmo ano por falsificar prescrições e condenado a pagar uma multa de 2.200 libras esterlinas. Como resultado, ele foi excluído do registro médico. Adams passou seus dias restantes em Iastorne, apesar de sua reputação manchada com alguns ainda acreditando que ele havia assassinado pelo menos 8 pessoas. Outros, principalmente pacientes e amigos, continuaram convencidos de sua inocência. Em 1961, ele foi reintegrado como clínico geral. Em 4 de julho de 1983, Adams morreu aos 84 anos. Na época de sua morte, sua fortuna era de 402.970 libras esterlinas.